Pessoal, hoje eu vim visitar aqui o Ateliê Padre Cícero, vim trazer um rádio para incorporar o acervo deles e tive a felicidade de encontrar com Ernesto Rocha. Ernesto trouxe essa câmera aqui, é uma Century, que essa câmera pertenceu a Pedro Maia e ela foi utilizada em 1926, quando Lampião esteve em Juazeiro, o Otacílio Macedo foi entrevistar o Lampião e levou o Pedro Maia para fazer os registros fotográficos da passagem de Lampião por Juazeiro. Posteriormente, o Pedro Maia vendeu ao Júlio Saraiva todos os equipamentos dele, todo o acervo. Então, os negativos que foram feitos na ocasião em que o Pedro Maia fotografou o Lampião estão de posse da família Saraiva até hoje. E foram feitos nessa câmera. Eram negativos em vidro, grandes, e que estão muito bem conservados. O Ernesto me contou que um desses negativos foi enviado para ser replicado e se tornou uma das fotos mais conhecidas de Lampião. E foi feita com essa câmera, que é aquela foto que pega um foco bastante bom do rosto dele, com a questão da iluminação por conta do olho, que tinha o problema da cegueira dele naquele olho. E foi feita com essa máquina. Então, é uma máquina que está sendo restaurada, mantendo ainda as marcas do tempo dela, que são marcas que contam muito da trajetória dela. E vai ser incorporada ao acervo da casa de Thelma Saraiva, que vai ser aberta ao público posteriormente. que reúne todo o acervo da vida e obra de Júlio Saraiva, de Thelma, as pessoas que fizeram parte da história do Crato de um modo muito atuante. E posteriormente eu vou divulgar, quando for inaugurado, vou visitar lá o acervo, vou mostrar para vocês, e passar as orientações de como é que vocês fazem para conhecer esse acervo tão fantástico. Júlio Saraiva foi um homem incansável, trabalhou muito pelo Crato e pela região do Cariri. E Thelma Saraiva também foi um dos maiores artistas que nós tivemos aqui, um baluarte da fotopintura. Então, está feito o registro. Eu vou fazer agora uma voltinha pela câmera para vocês conhecerem ela em mais detalhes. E até a próxima. Então, pessoal, dando continuidade aqui, a gente tem a lente dela, tem esse mecanismo aqui que é para ela poder ajustar o foco, que se complementa com essa chave. E ela tem um fole aqui. Esse fole vai ser reposto. Ele desgastou-se com o tempo e vai ser reposto. Aqui era onde ficava o negativo. Então, os negativos em vidro são bem grandes. E aqui a gente tem o sistema de rosto sem fim, que é para ficar elevando a câmera. É muito bacana esse item. E, felizmente, vai estar exposto ao público muito em breve. Obrigado. Obrigado. Vamos lá.